Olá, alunos da Ambra! Vamos aqui agora estudar a sujeição passiva do ICMS. Segundo a Constituição, é a lei complementar que vai definir quem serão os contribuintes do imposto. E o artigo 4º da Lei Candida, a Lei 87, fala o seguinte. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou volume e caracteriza, intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou de prestação de serviços, de transporte, de transporte municipal e de comunicação, ainda que as operações e as funções se iniciem no exterior. Aqui eu quero destacar pessoas físicas e jurídicas e, principalmente, habitualidade e volume. Veja, pessoa física ou jurídica, para ser contribuinte do ICMS, precisa agir com habitualidade ou num volume que caracteriza o intuito comercial. A habitualidade já pressupõe a mercância. Então, o seuito passivo tem que exercer atividade de caráter comercial mercantil. Então, por exemplo, é o industrial, é o produtor, é o dono do restaurante, o restaurante paga ICMS. Físico ou jurídica? Então, veja, lembram que eu falei que o IPI não incidia sobre o artesanato? Veja aqui, contribuinte a qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade o volume que caracteriza o intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços. Logista, tem habitualidade. O cara que faz material, que produz artesanato e tem uma lojinha, ele vende uma mercadoria. Nem toda mercadoria é produto socializado, entendam bem isso, tá? Nesse ponto, o ICMS é muito mais amplo, tá? O industrial vai vender lojas que vendem produtos e vão pagar ICMS. Pessoas fisiojurídicas que habitualmente promovam operações de circulação de mercadorias, dentro do critério de oferecido pela lei. A habitualidade, então, pode ser caracterizada, por exemplo, com o profador já tem um CPI-PJ, tá? Eu faço sempre aquela comercialização, ou o volume caracteriza. Exemplo clássico é o cara que traz muamba, né? Ah, é mercadoria. Ou o cara que é pego ali... Sei lá, é irregular, mas tem sua lojinha ali na frente da sua casa, e ele vende um monte de material de papelaria. Um volume grande ali, o cara tem, sei lá, 10 mil canetas. É claro que ele está vendendo, tá? É também contribuinte de pessoa física ou jurídica que, mesmo sem a habitualidade ou intuito comercial, dois pontos. Imposto de mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja sua finalidade. Então, a simples importação de mercadoria, o cara tem de ICMS. Seja destinatário de serviço pessoal no exterior, ou cuja prestação se tem que iniciar no exterior. Claro que não incida sob o ICMS. Adquirir em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. Adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo e energia elétrica, oriundos de outro estado, quando não destinado a comercialização ou industrialização. Por isso que a gente paga ICMS na bomba. Vem se você comprar, sei lá, eu compro no outro estado um tanque de gasolina, porque eu quero botar, vamos supor que eu sou, estou em uma frota de táxi, e eu quero deixar combustível para a minha frota, lá na minha empresa. Eu comer num caminhão de combustível de São Paulo, para cá para o Pará. Beleza, você vai pagar ICMS. Mas eu não sou contribuinte de ICMS. Beleza, mas é lubrificante. Em geral, a pessoa que não é contribuinte de ICMS, ele tem nenhuma peculiaridade que ele não vai pagar. Nós temos uma figura muito forte no ICMS. O IPI também tem. Mas no ICMS é muito mais forte, que é a substituição tributária. O que é a substituição tributária? É quando a lei, em vez de escolher, o próprio contribuinte escolhe uma outra pessoa na cadeia produtiva e cobra dela o tributo que ela pagaria e que a outra pessoa também pagaria. O que acontece? A lei, veja o que eu coloco aqui. A lei, desde o começo, colhe pessoa distinta daquela que praticou o fato para colocar no polo pracivo da demanda. Nós temos a substituição. Não pode, entendemos, nós sermos absolutamente ali ao fato. No caso, tem que ser alguém da cadeia produtiva. Eu posso, em vez de querer cobrar o ICMS, sei lá, do produtor rural, do pessoal que produz in natura, das várias fábricas, eu vou cobrar o ICMS só da fábrica de um carro. Entendeu? Há duas espécies de substituição. Há pra frente e pra trás. Há pra frente, terceira pessoa para pagar antes da alcança do fato gerador. É uma antecipação. Ou seja, antes que o fato ocorra, eu já cobro. Por exemplo, eu cobro o ISS da indústria de automóveis do carro que vai ser vendido pela concessionária. Então, a montadora paga o ICMS dela, operadora, e paga o ISS também da concessionária quando ela vier no futuro a vender o carro. Já estou me antecipando ao fato. E pra trás, eu colho uma terceira pessoa no momento posterior ao correndo do façadilador. Por exemplo, em vez de eu cobrar do fabricante do motor, eu cobro da montadora quando estiver montando o carro o valor do ICMS do motor. Então, veja. Na substituição, a pessoa vai pagar muitas vezes o seu ICMS e o ICMS de uma pessoa que estava atrás ou até de uma pessoa que vai estar no futuro. Diz que o Roca Rásio só pode sofrer sujeição passiva quem se vincula ao fato imponível tributário. A regra é o pagamento feito por aquele que praticou o fato. Não é a substituição um sistema livre. O Carrásio é muito crítico da substituição, principalmente a substituição, que gera esse deferimento. Esse primeiro caso que nós estudamos. Perdão. É a substituição pra frente. Essa é a terceira pessoa para pagar antes da ocorrência do fato jurídico. A substituição pra frente, onde eu estou substituindo alguém que vai aparecer lá na frente da cadeia produtiva, perdão, Carrásio critica muito isso. Justamente porque, entre outros motivos, eu não sei se esse fato que está lá na frente vai ocorrer. Eu não sei se a profissional vai conseguir vender o carro. E eles já estão me cobrando o ICMS de sabendo que vai ocorrer no futuro. Ele critica também que eu não posso poder qualquer um na cadeia produtiva. Mas a gente pode contar comentários no seguinte. Naturalmente, há uma ligação entre as pessoas na cadeia produtiva. Um ponto interessante é o seguinte. Eu estou pagando ICMS aqui, de um fato que vai vir lá na frente. E se ele não se confetizar esse fato? Se o carro não for vendido pela concessionária? Nós temos duas situações. Se a venda não ocorreu, ou se a venda ocorreu a... No caso de não ocorrer a venda, o bem volta na cadeia produtiva, por exemplo, se for um carro que não foi vendido pela concessionária, esse carro pode voltar para a fábrica, para a parte da fábrica, e aquela venda não realizada se torna um crédito. Não há problema. Agora, se a venda ocorreu, mas a base de cálculo que foi presumida foi menor, aí o fabricante, a pessoa que pagou, fica na mão. A legislação autoriza que eu reaveja o valor que eu paguei de uma operação que não ocorreu. Agora, a legislação não prevê esse retorno de dinheiro se a base de cálculo foi menor. Por exemplo, eu paguei com uma base de cálculo com um carro valendo R$10.000, perdão, muito pouco esse valor. Um carro valendo R$80.000, eu calculei nessa base de cálculo, mas o carro foi vendido a R$65.000. O que acontece aqui? Nesses tributos como ICMS, ISS, IPI, o tributo é inserido no valor da mercadoria e passado adiante. De forma que quem arranca com todo o custo é o consumidor final. O consumidor final é o que chama-se de contribuinte de fato. O contribuinte de direito é a concessionária, a fabricante, o nosso tempo aqui do carro. A legislação exige que, no caso de você passar adiante o custo do tributo, se você contribuir de direito e quiser reaver uma ação de repressão de indébito do valor, você precisa pedir a autorização para a pessoa que arcou com o custo daquele tributo. É razoável que assim seja? Me parece que sim, porque senão você poderia acontecer o seguinte, a pessoa, a empresa, ela calcula, vamos falar, um valor de R$80.000, vende R$65.000, mas recuperou todo o custo, porque os R$80.000, o tributo calculado de R$80.000 foi vendido passado por contribuinte, aí depois eu vou tentar reaver a diferença com o fisco e eu vou estar ganhando. A lógica é o seguinte, não, calma aí, você já ganhou, você já recuperou o seu custo vendendo o produto. Se você pedir repetição de indébito, você vai estar ganhando mais. Então, a jurisprudência vai deixar isso com o fisco. A substituição tributária, ela causa esses problemas que todos nós estamos descrevendo. alguns argumentos pró-substituição, a decisão fica mais ágil e eficiente, sem dúvida. O 150, parágrafo 7, diz o seguinte, a lei poderá atribuir a sujeção passiva da obrigação tributária à condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize. Esse dispositivo sustenta a substituição para frente, aquela que eu vou cobrar agora de um fato que vai ocorrer lá na frente. O fato de estar na Constituição é mais um argumento para defender essa substituição. Um argumento contrário é quem foi incluído por emenda constitucional, mas o STF reconheceu a validade. então a gente pode dizer que a substituição para frente, essa substituição que eu vou cobrar de algo que ainda vai ocorrer lá na frente, ela está reconhecida pela Constituição e pelo STF, então não há nenhum problema de haver essa cobrança. Argumento contrário que a gente poderia apresentar aqui, segundo Roca Raza, é inconstitucional isso, mas foi levado pela STF e eu acho que talvez a maior questão é talvez você cobrar lá na frente de um tributo que não necessariamente vai ocorrer naquele montante, então você acaba tendo um gap aí de... onde o consumidor paga mais com uma base de récula menor. mas como o Fisco entende que, olha, nesse caso a empresa se ressarcia então não há mais o que cobrar. Bom,